Mercado do Café teve forte alta nos preços na última semana, afirma agente autônomo de investimentos. Confira os detalhes nesta edição do seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, também em podcast. Pesquise e acompanhe o nosso trabalho. E sempre que possível, compartilhe em suas redes sociais e em grupos de WhatsApp. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural. Análise de Mercado do Café, com Joãozinho Grafista O Brasil exportou 3,1 milhões de sacas de café em janeiro de 2021, considerando a soma de café verde, solúvel e torrado e moído. A receita cambial gerada, com os embarques no mês, foi de 2,2 bilhões de reais. Alta de 10,2% em relação a janeiro de 2020. Os dados são do relatório compilado pelo Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Ccafé. O mês de janeiro apresentou uma boa performance nas exportações de café, com destaque para o significativo aumento da receita cambial e o melhor resultado do ano safra, período julho de 2020 a janeiro de 2021, nos últimos cinco anos, registrando um crescimento de 17,2% em relação ao mesmo período anterior. Destacou Nicolas Rueda, presidente do Ccafé. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, conta que, na última semana, o mercado do café teve forte e alta nos preços e ele explica para a gente os motivos. Olá a todos, do Parque Atural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 21 anos como Joãozinho Grafista. Bom, vamos falar um pouco aí como trabalhou o mercado na semana que passou, dia 19 do 2. Foi uma semana um pouco mais curta, já que na segunda-feira foi feriado em Nova Iorque, na terça-feira, feriado no Brasil, ainda no feriado do Carnaval, apesar de muitas cidades não terem tirado o feriado, mas foi feriado bancário e, consequentemente, feriado na Bolsa. Na terça-feira, o mercado teve fortíssima alta, praticamente o mercado subiu a semana toda. Na terça-feira, o mercado subiu 315 pontos, uma forte alta ainda. Na quarta-feira, 120 pontos. Na quinta-feira, 190 pontos de alta. Então, em um acumulado, se a gente for olhar, o mercado subiu 800 pontos de sexta-feira, retrasado para sexta passada, dia 19. Dia 19 fechou com leve queda de 15 pontos. Agora, o maio é o primeiro mês agora, já que o mês de março já começou o que a gente chama de período de entrega, de cafés canudos, lá na Bolsa de Nova Iorque. O café março fechou a R$ 127,50, com 10 pontinhos de queda. O café maio agora, o primeiro mês agora, mais negociado a R$ 129,15, com 15 pontos de queda. Chegou a testar uma resistência que eu vinha falando aí, já há várias e várias semanas, na região de R$ 130,00. O ficho buscou R$ 130,00 e R$ 30,00. Então, quer dizer, continua naquele range que a gente vem falando aí no gráfico, entre R$ 122,00 o suporte, R$ 120,00, e R$ 130,00, R$ 132,00 a resistência. Quer dizer, o próximo patamar, se manter acima de R$ 130,00, é buscar o R$ 135,00, R$ 137,00, quer dizer, máximas que não são testadas desde janeiro e desde agosto do ano passado. É lógico que abaixo de R$ 122,00 o mercado acredita que possa encontrar vendas, e acima de R$ 130,00 busca essa resistência, que é o que a gente fala no gráfico. Essa é a minha opinião. O dólar, na sexta-feira, fechou a R$ 5,39,80, com 0,80% de queda. Chegou a bater máxima de R$ 5,47, e mínima R$ 5,36. Bom, e quais foram os motivos aí, né? Principalmente nessa forte semana aí de alta, curta, mas de alta, forte alta nos preços. O motivo principal, os preços de café, como eu acabei de comentar agora há pouco, chegou a máxima de um mês, no café maio. Os preços receberam suporte, quer dizer, encontraram forças, né? Num otimismo de que a demanda de café dos Estados Unidos vão melhorar, uma vez que o alívio da pandemia nos Estados Unidos acabou encontrando o alívio, né? Lá na pandemia, e com isso permite que mais restaurantes e cafeterias reabrem, né? A média de sete dias de novas infecções de Covid nos Estados Unidos caiu para uma baixa de três meses, de 72.188 na quinta-feira passada, né? Então, o que significa isso? Quer dizer, começa a ter volta de consumo de café nas cafeterias, nos restaurantes lá nos Estados Unidos. Então, ainda é inverno, né? E com isso, todos sabemos que o Brasil vai estar vindo de uma safra baixa. Então, quer dizer, mais café, mais procura de café nos torrefadores, né? Outro fator de apoio para o café é o encolhimento da oferta de café nos Estados Unidos. Depois que dados na terça-feira, que a gente chama de Green Coffee, caíram os estoques americanos lá, caíram 12,4% para 5,84 milhões de sacas. Você tem dois tipos de estoques lá, né? Que é o estoque certificado e o Green Coffee. Quer dizer, o Green Coffee é o café que abastece, né? A Starbucks, que abastece as pequenas torrefadoras lá de café, mostra que está caindo, esses estoques caíram. O café robusto também, né? O Conilon também testou a máxima de um mês na quinta-feira, com preocupações com o fornecimento menor do Vietnã, né? O maior produtor mundial de café Conilon no mundo. O Escritório Geral de Estatística do Vietnã informou na última quinta-feira que as exportações de café caíram 17%. Além disso, a Associação Nacional de Café do Vietnã, em 19 de janeiro, projetou que a produção de café do Vietnã caía 10%. No entanto, a Conab, dia 28 de janeiro, previu que a produção de café Conilon no Brasil vai aumentar em até 16%. Um fator de alta para o Arábica foram os dados da última terça-feira do C-Café, né? Que mostraram que as exportações de café arábica do Brasil, em janeiro, caíram 9,3% para 2,65 milhões de sacas. São essas informações aí, né? É certo que a redução dos casos de Covid nos Estados Unidos, como eu acabei de falar, e a expectativa do avanço da imunização abre uma perspectiva positiva para os preços, tanto pela questão da melhora no humor dos investidores e seus efeitos sobre os mercados, né? Como também pela consequência positiva sobre a demanda de bebida. Cresce a perspectiva de um segundo semestre de retomada mais forte das atividades, especialmente nas economias mais desenvolvidas, onde se concentra o consumo mundial de café. Uma outra coisa é que o avanço do consumo associado a uma forte quebra na produção brasileira, como eu comentei agora há pouco, deve ampliar o potencial déficit global na oferta de café na temporada 21 e 22, e isso reforça a ideia de um rompimento do cenário de excesso, né? Que marcou as últimas temporadas, acenando para outro de carência na oferta mundial de café. Isso daria mais solidez ao movimento nas altas dos preços, iniciado no final do ano passado em Nova York. De acordo com o Globo, pequenos produtores de café artesanal da Serra da Mantiqueira estão abrindo suas propriedades a turistas para mostrar a complexidade da produção do grão, seus diferentes aromas e sabores e oferecer degustação, harmonização e passeio pelas plantações. Cadeia de montanhas que se estende por três estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Serra da Mantiqueira é famosa não só por suas majestosas paisagens naturais, incluindo alguns dos picos mais altos do Brasil, como o das Agulhas Negras, que ultrapassa 2.700 metros de altitude e belíssimas fontes de água mineral, mas também por registrar em sua região eventos de importância histórica da economia brasileira, com cidades que fizeram parte dos ciclos do ouro e do café. Agora, parte dessa história e o seu legado está acessível ao público. O fotógrafo paulista Ricardo Martins registrou imagens da região e produziu o livro Cafés da Mantiqueira. Ele conta que algumas fazendas estão abertas para visitação pública, seguindo os protocolos de segurança da pandemia do novo coronavírus. Até por conta disso, é necessário agendar a visita com antecedência, com limite para o número de pessoas em cada passeio. Voltando então agora ao mercado do café, Joãozinho Grafista disse que o forte fluxo dos embarques globais acabam tirando a força do mercado. Por outro lado, o forte fluxo de embarques globais puxado pelo Brasil acaba tirando a força do mercado. Entre outubro e dezembro de 2020, o mundo embarcou 31,6 milhões de sacas de café, segundo a OEC, avanço de 6,1% em relação ao último trimestre de 2019. Os cafés naturais do Brasil respondem por 40% do total embarcado, além de sustentar uma performance de 33,1% melhor, se comparado ao ciclo anterior. Em janeiro, o Brasil embarcou mais 3,14 milhões de sacas de café, segundo o C-Café. O ritmo dos embarques continua acelerado e esse fluxo acaba aliviando as investidas de alta. Então, quer dizer, com certeza, o mercado acaba encontrando barreira nos 130 centros lá fora de Nova York, exatamente por causa disso. O ritmo dos embarques, então, continua acelerado, mas é natural que o ritmo dos embarques sofra alguma acomodação com o avanço da entre safra. Abrindo espaço para investidas de altas. Então, é isso que a gente tem que ficar agora de olho. Quer dizer, para o mercado continuar em alta, tem que motorar essa entre safra. Quer dizer, não vamos ter tanto café como o mercado vinha especulando pela safra bianual que o Brasil vai entrar. O dólar ainda vive em crise de direção, operadores acompanham a possibilidade de um novo ajuste negativo externo a partir do novo pacote de ajuda nos Estados Unidos, porém, continuam com telosos. Frente à depreciação fiscal do Brasil, a queda na atividade, o aumento da inflação, dúvidas em relação ao comprometimento fiscal devem continuar influenciando o real frente ao dólar. Bom, o produtor assume uma postura mais retraída, o que pode levar, inclusive, ao maior descolamento dos preços intensos em relação às referências externas em um comportamento natural na entre safra, mas que pode ganhar intensidade diante da quebra da próxima safra brasileira e do produtor estar mais capitalizado. A quebra da safra 21 e o comprometimento antecipado, elevado, o produtor vendeu 21% da safra, sustenta uma leitura positiva para os preços, justificando a postura mais retraída. Então, mesmo que o mercado tenha visto preços muito bons aí, principalmente futuros, o produtor está segurando ainda cafés. Aqui no Cerrado, na quinta-feira, eu vi muito venda de venda futura para R$ 2.022,00 a R$ 750,00. Então, o produtor está aproveitando muito esses bons preços. Bom, e já que estou falando aí de venda futura, de pouco de físico, então, no Cerrado Mineiro, como trabalhou, então, na semana, na quinta-feira, o mercado com preços firmes e vendedor aparecendo mais. Ideia de lotes café finos em torno de R$ 700,00 a R$ 720,00, enquanto lotes mais finos e com certificado, entre R$ 730,00 a R$ 750,00. Então, como acabei de falar, o produtor está aproveitando essa faixa aí de R$ 700,00 a R$ 750,00 para vender, né? Para o café de bica natural dura, base ficou entre R$ 670,00 a R$ 690,00. Café de varrição, bebida dura, oscilou de R$ 600,00 a R$ 650,00 no Cerrado. Café Rio, na casa de R$ 400,00 a R$ 500,00. Bom, então, como acabei de falar do mercado futuro, o mercado ficou mais firme, na semana, com os contratos com entrega setembro 21, com 15% de catação a R$ 705,00 a R$ 720,00. E entrega setembro 22, R$ 740,00 a R$ 750,00 a saca. Essas são as informações para o produtor de Paracatu, do nosso Brasil. Abraços a todos e vai café! É isso aí! E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado! Acorda de manhã!